O policial militar que atirou contra a companheira, também policial, teria mandado uma mensagem para uma colega de farda, dizendo que faria uma besteira. Na noite de quarta-feira, ele atirou nela e depois cometeu suicídio na rua Joaquim Gouveia Franco, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Horas antes de se encontrar com a ex-namorada Jéssica, o soldado Rafael, de 32 anos, enviou a mensagem a uma colega de farda. No texto, ele avisou que faria uma besteira. A pessoa que recebeu a mensagem, ligou de volta para o soldado, que não atendeu. Momentos depois, já ao lado da ex-namorada, o PM mandou uma mensagem mais direta, dizendo que atiraria na ex-namorada. Ele disparou na cabeça da companheira e depois tirou a própria vida. E aí E aí E aí